Saudações sustentáveis, eu vou te ensinar a transformar lixo em dinheiro para que você também possa realizar o seu sonho social, ambiental ou simplesmente viver melhor economicamente. Você também merece. Eu fiz esse treinamento porque existem muitas pessoas que querem trabalhar em projetos ambientais, ajudar pessoas e serem valorizadas por isso. Inclusive pessoas que já são profissionais da área ou fazem projetos ambientais. Só que essas mesmas pessoas que não aguentam mais ver tanta poluição e destruição da natureza não sabem como criar projetos realmente lucrativos. Aí acabam se sentindo incapazes, são desvalorizados e nunca expandem seus negócios porque pensam que precisam de infraestrutura ou de investimentos gigantescos. Ou então, gente, pensam que é preciso diploma para crescer seus projetos na área ambiental. A verdade é que dentro da área ambiental, especialmente no mercado de resíduos sólidos, é um dos mercados mais seguros, democráticos e rentáveis possível. Você só precisa entender como funciona esse mercado, listar as melhores oportunidades e criar um plano de ação para começar. Só que nos países de língua portuguesa, esse conhecimento simples que poderia estar enriquecendo milhares de pessoas e nos tornando referência em desenvolvimento sustentável, está apenas nas mãos de uma pequena elite privilegiada. Eu mesmo tive que ir à Alemanha para aprender isso. Olha, gente, o meu nome é Gleison Machado e eu sou formado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt. Eu já trabalhei em várias empresas internacionais, como a empresa Areva Nuclear Power, na cidade de Offenbach. Só que eu vim de uma realidade humilde. Durante a minha infância, eu estudei e morei em o interior do Pará. Cresci brincando em garapés, subindo em árvores e desde cedo eu fui apaixonado pela natureza. Quando eu estudei na Alemanha, eu vi que nada do que é básico lá é passado nos nossos países. Então, eu decidi criar um treinamento para formar profissionais de gerenciamento de resíduos, só que a nível internacional. O nosso PIGRS. Através dele, eu consigo te mostrar e mostrar a todas as pessoas que têm essa missão socioambiental que existe um novo conceito de sustentabilidade. Eu quero te formar como um profissional internacional de gerenciamento de resíduos sólidos. E essa profissão é procurada por investidores, donos de bancos, shopping centers e vários outros clientes e paga os melhores salários possíveis. Nos países, nos nossos países, existem pouquíssimos profissionais realmente qualificados nessa área. Então, acaba que praticamente não existe concorrência alguma para quem faz bem o seu trabalho de resíduos. O mercado está procurando cada vez mais profissionais, inclusive nós, da Virapuru. E é por isso que estamos lançando o PIGRS 3.0. Nós vamos fazer um contrato de R$ 10 mil com os três melhores alunos da próxima turma, a sua turma. Eu fiz esse treinamento para você que é apaixonado pelo meio ambiente e que é transformar o mundo em um lugar melhor, atuando como um profissional de mercado. Todo esse treinamento independe de diplomas, experiências passadas e você nem precisa investir em galpões ou qualquer outro tipo de construções. Você aprenderá a gerenciar resíduos, listar as melhores oportunidades nesse mercado multimilionário e o passo a passo para iniciar realmente a sua carreira ou o seu negócio nessa área. E ainda vai ganhar de bônus workshops e mentorias para lucrar desde o começo do treinamento. Além do mais, terá a certeza que fará isso da forma mais segura possível. Após concluir o treinamento, você poderá ser procurado por grandes empresas ou mesmo trabalhar e construir a sua própria empresa. Com isso, você terá a oportunidade de trabalhar em algo que ama, ter condições de viajar e ter uma vida muito boa com a sua família. Poderá acordar todos os dias sabendo que você faz do mundo o lugar melhor. Agora vamos ao lado prático da coisa. Se você fosse fazer uma faculdade na área ambiental, pagaria em torno de R$ 200 mil por ano, R$ 60 mil por mês no total. E o pior é que são 4 ou mais anos de estudo. Para completar, depois de formado, a maioria dos profissionais só conseguem subempreios. Por outro lado, gente, o treinamento completo do PGRS custa pouco mais de R$ 21 mil. Porém, para quem se inscrever agora, eu vou entregar de graça as mentorias e workshops. Claro que você poderá pagar em até 12 parcelas em torno de R$ 500. Seguindo o cronograma sugerido por nós, você termina o treinamento em apenas 3 meses. A boa notícia é que muitos dos nossos alunos recuperam o investimento antes mesmo do treinamento terminar. Agora chegou a hora que você olha no espelho, olha para a sua família e decide se você quer mudar de trabalho ou se quer continuar onde está até o fim da sua vida. Acredite, você também pode aprender uma nova profissão. Algo que vai te valorizar e recompensar muito bem financeiramente. algo que te ofereça a oportunidade de salvar o mundo e ajudar pessoas. O que eu podia fazer por você, eu já fiz. O treinamento está a um clique de você. Todas as aulas estão prontas e te esperando. A escolha está em suas mãos. Você pode sair dessa página como se nada tivesse acontecido e voltar à sua vida normal como está agora. Mas você também pode escutar o seu coração e se preparar para ser a pessoa que você deveria ser neste mundo. No mais tardar, quando a sua vida estiver se aproximando do fim, você saberá o que deveria ter feito agora. Se você escolheu a segunda opção, clique no botão aqui abaixo e se matricule no PGRS 3.0 agora mesmo. Saudações sustentáveis. Saudações sustentáveis. Saudações sustentáveis. Saudações sustentáveis.